Lucas 15 verso 11 Jesus continuou Certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence E o pai repartiu os bens entre os dois Diga lá, entre os dois Poucos dias depois o filho mais novo ajuntando tudo Partiu para uma terra longínqua E ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente Tendo ele gastado tudo Houve naquela terra uma grande fome E começou a padecer necessidades Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra O qual o mandou para os seus campos a apachentar porcos Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então, caindo em si, disse Diga lá, caindo em si Tomando consciência, caindo em si Esta frase é muito importante Então, caindo em si, disse Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão E eu aqui pereço de fome Levantar-me-ei, diga comigo também Levantar-me-ei Ah, diga isto com convicção Levantar-me-ei E irei Ele estava determinado Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai E dir-lhe, pai, peguei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Faz-me como um dos teus trabalhadores Então, levantando-se, foi para o seu pai E quando ainda estava longe, viu o seu pai E se moveu de íntima compaixão E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou O filho lhe disse Pai, peguei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Trazei depressa a melhor túnica Vestiu-o com ela Pondo-lhe um anel na mão E sandálias nos pés Trazei o bezerro cevado e matai-o Comamos e alegremos-nos Pois este meu filho estava morto e reviveu Tinha-se perdido e foi achado E começaram a alegrar-se O filho mais velho estava no campo E quando voltou e chegou perto da casa Ouviu a música e as danças E chamando um dos criados Perguntou-lhe o que era aquilo E ele lhe disse Veio teu irmão E teu pai matou o bezerro cevado Porque o recebeu são e salvo Mas ele se indignou E não queria entrar Então, saindo, o pai estava com ele Mas ele respondeu ao seu pai Sirve-te há tantos anos Sem nunca transgredir o teu mandamento E nunca me deste um cabrito Para alegrar-me com os meus amigos Vindo, porém, este teu filho Que desperdiçou os teus bens Com meritrizes Tu mandaste matar para ele o bezerro cevado Respondeu-lhe o pai Filho, tu sempre estás comigo E todas as minhas coisas são tuas Mas era justo alegrar-me-nos E folgar-me-nos Porque este teu irmão Estava morto e reviveu Estava perdido E foi achado Amém Então, como nós estávamos a falar há pouco Esta parábola Ela tem a ver com um pai Que tinha dois filhos E este pai que tinha dois filhos Era um homem rico Era um homem abastado Tinha casas Tinha propriedades Tinha empregados Tinha pessoas que o serviam Tinha uma vida social muito boa Porém, acontece que um dos dias Um dos filhos mais novos O filho mais novo Chegou ao pé do pai E pediu A parte da sua herança Algumas coisas acontecem aqui neste texto Que são muito importantes Ponto número um Uma herança não se recebe Enquanto a pessoa está viva Recebe-se quando a pessoa está morta A atitude daquele filho Foi uma atitude muito indigna Porque de acordo com a cultura Hebraica Quem renunciava ao pai Renunciava ao avô E renunciava ao bisavô Renunciava a três gerações Por isso é que quando Deus Se apresenta Ele se apresentava Como o Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacob E é muito importante Nós vemos que o filho Olha para o pai E diz Olha, quanto a mim Já podias ter ido O bisavô já morreu O avô já morreu E tu podias morrer Agora mesmo também Porque eu queria E eu quero A parte da minha herança É interessante Nós vermos que o pai Não ficou indignado O pai não ficou triste Provavelmente triste ficou Mas o pai não ficou revoltado Com o filho E numa linguagem pulporal Vamos dizer Ok, se é isso que tu queres Então eu vou ser justo Eu vou repartir a herança Por vocês os dois Não foi só o filho mais novo Que pediu a herança Que recebeu a herança O filho mais velho Também recebeu a herança A Bíblia diz aqui E o pai Repartiu os bens Diga comigo Entre Os dois Na realidade De acordo com a cultura judaica O filho mais velho Recebeu o dobro Ou seja O filho mais velho Recebeu dois terços da herança O filho mais novo Recebeu um terço da herança Cada um recebeu A sua parte O pai demonstrou Que era justo O pai não ficou Magoado Com a atitude do seu filho O pai olhou para os dois filhos E disse Eu vou ser justo Para com os meus filhos A atitude do filho mais novo Mostra-nos o perigo Ouça bem Discuta isto com Com ouvires de ouvir A atitude do filho mais novo Mostra-nos o perigo De nós sermos impacientes De não sabermos esperar Com paciência Aquilo que nos está proposto De não sabermos esperar Com paciência Que a bênção de Deus Venha ter connosco De não sabermos esperar Com paciência O tempo de Deus O nosso Deus Já nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Por vezes Nós temos que aprender A esperar o tempo Dessas bênçãos Nos alcançarem Não é o facto De Deus mostrar Aquilo que nos deu Não é o facto De Deus mostrar E revelar Aquilo que Ele já alcançou Para nós Que nós nos devemos Apressar Para extrair Aquilo que nós queremos Sabemos Sabe Davi Para assumir Para assumir A posição Que Deus lhe tinha dado A impaciência Produz maus resultados Na vida Das pessoas Não é que Deus Esteja a preparar A bênção Sabe A bênção já existe A bênção já foi preparada A bênção já foi dada A bênção já é nossa Mas por vezes É necessário O tempo De Deus nos preparar A nós Para recebermos Essa bênção Nós é que precisamos Ser preparados Nós é que precisamos De crescer De ter mais maturidade Para podermos receber A bênção de Deus Na nossa vida Aquele jovem Foi tão impaciente Que ele recebeu A parte da sua herança E diz a Bíblia Que ele gastou Dissolutamente Ou seja Ele não estava preparado Para receber Aquela riqueza E é interessante Nós vermos E pensarmos Que o problema Do jovem Não era querer ficar rico Ele já era rico Ele estava na casa De um pai rico Ele estava na casa De um pai proprietário Ele estava na casa De um pai Que havia tantos servos Tanta gente Para o servir Que servia o pai E seguramente Serviam os filhos O jovem Não estava À procura De riqueza O jovem Estava à procura Ouça O jovem Estava à procura De poder controlar E na vida cristã O maior problema Do cristão É quando ele quer Controlar A nossa vitória A vitória do cristão Não está naquilo Que nós controlamos Está naquilo De quem nós dependemos Deixamos Deixamos Deus Controlar E nós dependemos Dele E ele nos dá Autoridade Para exercer O domínio Naquilo que ele já domina É muito importante Nós sabermos Guardar o nosso coração Aquele jovem Ele queria controlar Ele queria dominar Ele queria exercer A sua influência Com a riqueza Que agora Ele dizia ser dele Já era Mas porque ele não estava Preparado para isso Ele gastou Levianamente É bom nós sabermos Que as coisas Que chegam Antes do tempo À nossa vida Ou que nós tentamos Tomar antes do tempo Elas causam-nos prejuízo A importância De nós agirmos No tempo certo A importância De nós agirmos No tempo de Deus Deixe-me dar aqui Um exemplo aos irmãos Há um desejo Que eu tenho E quando eu digo É um desejo Eu não estou a dizer Que é algo Na minha vida Que tem que ser Mas é um desejo E eu creio Que Deus concede Os desejos Do nosso coração Eu creio Toda a gente sabe Que eu gosto Do Mercedes Todos sabem isso Mas se neste momento Eu fosse lutar Para ter o Mercedes Eu iria tê-lo Fora de tempo Iria causar Mais prejuízo Do que benção Alô Neste momento Então Nós temos que saber Esperar o tempo Para que as coisas Aconteçam Sem desfalecer Sem esmorecer Sem duvidar E continuando a crer Que o dia chega Em que nós vamos ter Essa benção E porquê que eu digo Que o dia chega Porque Deus concede O desejo 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 Nós não precisamos Buscar Nós não precisamos Lutar Nós não precisamos Estourar Tirar Nós não necessitamos Sugar Deus concede O desejo Deus concede O desejo E quando Deus concede O desejo Ele concede Toda a provisão Para que o desejo Seja de benção Para nós Mas o jovem Ele queria procurar Amigos Ele queria procurar Novas coisas Ele queria procurar Novas ideias Novos ideais E muitas vezes Acontece isto No meio da igreja As pessoas Querem novas ideias As pessoas Querem novas experiências As pessoas Andam à procura De algo novo Ficam cansados Daquilo que é velho Mas fica a saber Que é o velho Que nos trouxe Ao novo Porque se não houvesse O velho Nós nunca teríamos Chegado ao novo Alô A importância De nós valorizarmos O que temos Há muitas pessoas Que são tão ingratas Com aquilo que têm Que só andam à procura E a viver Para aquilo que não têm E quando nós Não valorizamos O que temos Nós tornamos-nos ingratos E a ingratidão É o caminho mais rápido Ou isso bem A ingratidão É o caminho mais rápido Para a perca Isto é para jovens Isto é para as pessoas De mais idade Isto é para as crianças E nós podemos falar De exemplos práticos Não vou gastar tempo Com isso Mas há pessoas Que têm tudo E são os infelizes Porque sempre querem ter Aquilo que ainda não têm É uma busca desenfriada Para ter aquilo Que ainda não conseguiram Alcançar Tive um professor Que dizia muitas vezes Doutor Jorge Pinheiro A posse Mata o desejo A pessoa deseja Tanto isto Tanto aquilo Tanto aquilo Eu desejo Tanto esta mesa Tanto, tanto, tanto Tanto Depois de ter a mesa O desejo foi-se E há muitas pessoas Que depois de terem tudo Perderam o desejo E aquele jovem Ele saiu de casa Ele foi para longe Diz que ele foi Para uma terra distante E quando ele foi Para uma terra distante Ele gastou Dissolutamente Ele desperdiçou Os seus bens Vivendo Dissolutamente E depois de ele Gastar os seus bens Depois de ele Gastar toda a riqueza Que ele tinha Depois de ele Desperdiçar com aqueles Que ele considerava Seus amigos Chegou um tempo De fome Chegou um tempo De crise Chegou um tempo De dificuldades E diz que aquele jovem Teve que ir A um cidadão Daquela cidade Veja bem Aquele Que tinha empregados Agora Estava a procurar Alguém Que também tinha Empregados Para ser um empregado A mentalidade De filho Transformou-se Na mentalidade De servo Porque o servo Não poderia Chegar ao pai A dizer Dá-me parte Da minha herança O filho podia Fora do tempo O fez E sujeitava-se A ser morto Porque um filho Com aquela atitude Que desrespeitasse O seu pai Sujeitava-se A ser morto À porta da cidade E agora Ali estava ele Numa terra Distante Estrangeiro Tendo perdido A noção E o foco Da sua filiação Ele vai procurar Um cidadão Daquela terra Para ser seu empregado E o cidadão Manda-o Cuidar dos porcos Um judeu A cuidar dos porcos É sinal De maldição Era um sinal De que ele Tinha perdido A bênção E agora Vivia debaixo De maldição Mas sabe Uma coisa Que era mais Complicada ainda A vida Daquele jovem Ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele não podia Ir mais baixo Ele agora Estava junto Com os porcos Provavelmente Enlameado Eu não sei Se alguma vez Alguém esteve No lugar Onde há porcos Eu já estive No lugar Onde há porcos Eu vou dizer Que é uma sujeira Muito grande Não tem nada De agradável Estar ali No meio Dos porcos Absolutamente Nada E ali Estava ele Provavelmente Cheio de lama Cheio de moscas Cheio de mosquitos À volta dele A cheirar A mesma coisa Que os porcos Cheiravam Porque aquele cheiro Entranha-se E diz a Bíblia Ele desejava Comer As alfarrobas Aquilo que os porcos Comiam Oi-se 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 Aquilo que os porcos Comiam E Ninguém lhe dava nada Não estavam os amigos Os verdadeiros amigos Não são aqueles Que estão connosco No dia em que nós Pagamos tudo Os verdadeiros amigos São aqueles Que estão connosco No dia da nossa aflição Esses são Os verdadeiros amigos É aí que nós conhecemos Os verdadeiros amigos É no dia da aflição Que nós conhecemos Os verdadeiros amigos Ouça com ouvidos De ouvir É no dia da nossa aflição Que nós conhecemos Os verdadeiros amigos Os nossos amigos Não são aqueles Que nos dão Palmadinhas nas costas Não são aqueles Só que chegam ao pé de nós E dizem Está tudo muito bem Tudo maravilhoso Mas no dia da aflição Onde é que eles andam? Então nós precisamos Ter cuidado Com quem nós andamos Nós precisamos Ter cuidado Com quem nós falamos Porque estar no meio Dos porcos Não era a posição certa Para aquele rapaz Então deixe-me dizer Tenha cuidado Para não andar No meio dos porcos As suas conversas As suas amizades Os lugares Onde os seus amigos Andam Aquilo que eles falam Aquilo que eles pensam Aquilo que o irmão Fala com eles Isso determina O lugar onde está Mostrem-me os amigos Com quem anda Mostrem-me as pessoas Com quem fala E nós vamos mostrar Aquilo que o irmão é Alô Nós andamos neste mundo Mas nós não pactuamos Com as pessoas deste mundo Nós não nos detemos Nós não nos detemos Nessa roda de pessoas Nós passamos por lá Não podemos evitar passar Mas podemos evitar permanecer E lá estava o jovem Lá no meio Dos porcos E agora No meio daquela situação Diz-nos a Bíblia Verso 17 E caindo E caindo Caindo nele Pensando na situação Até aquele momento Aquele rapaz Mas vivia no meio No meio da ilusão Ele não pensava Há muita gente Que não pensa Há muita gente Que não pensa Parece que o dia Termina hoje O fim do mundo É hoje Eles esquecem-se Que há um amanhã Esta semana Estava a falar Com uma pessoa E a cultura africana Na maioria dos países africanos É uma cultura As pessoas vivem Para o dia presente Comem hoje Porque têm medo Que amanhã não haja Gastam hoje Porque têm medo Que nem chegam A dia de amanhã É para o momento É uma cultura E há muitas pessoas Que adotam esta cultura Como um estilo de vida Hoje tenho Eu gasto No dia de amanhã Logo se verá E aquele jovem Ele viveu desta forma Ele viveu desta maneira Uma forma dissoluta Andava com este Andava com aquele Andava com mais outro Andava com mais outro E oiça bem Eu não estou a dizer Onde ele gastou dinheiro Nós sabemos isso Nós sabemos isso Mas sabe uma coisa? Quando Jesus estava a falar Jesus nunca disse Onde ele gastou dinheiro Não foi Jesus Que desmascarou Não foi o pai Que desmascarou Foi o irmão Nós só viemos a saber Onde o jovem Gastou o dinheiro Por causa do irmão E muitas vezes Nós temos uns Queixinhas desses Que nos rodeiam Queixinhas Irmãos sabem Há pactos que os irmãos Devem ter Isto vai ficar gravado E eu e o meu irmão Às vezes andávamos Ao sopapo Um contra o outro Às vezes andávamos Mas quando chegávamos A casa Ninguém abria Não Eu não falava mal dele Ele não falava mal de mim Porque em casa não Ali não havia queixinhas Mas aqui estavam queixinhas Tinha a mania Que era melhor do que o outro O outro Saiu com a mentalidade De filho Ouça O outro Saiu com a mentalidade De filho Gastou dissolutamente Os bens Que ele tinha Adotou a mentalidade De servo Ouça bem Adotou a mentalidade De servo Foi servir Foi cuidar dos porcos E no dia em que ele cai Nele próprio Ele não recebeu De novo A mentalidade De filho Ele manteve A mentalidade De servo Porque a nossa mentalidade Determina O caminho Para onde nós vamos Somos nós Que necessitamos Abraçar Aquilo que Deus nos dá Tu és meu filho amado Aquilo que Deus disse a Jesus Deus diz para cada um de nós Tu és o meu filho amado E nós recebemos isso Ou não Nós recebemos A mentalidade de filho Ou continuamos Com a mentalidade de servo Somos nós Que escolhemos Deixe-me dizer aqui Uma coisa A mentalidade de servo É uma mentalidade Legalista Que vem da lei A mentalidade de filho É uma mentalidade livre Que vem da graça De Deus Agora nós escolhemos Nós é que escolhemos E lá estava o jovem longe Lá estava o jovem distante E de repente Quando ele está ali No meio dos porcos No meio daquela sujeira Desejando comer A comida dos porcos E ninguém lhe dava nada Nem sequer lhe dava A comida dos porcos Ele cai nele Aqui estou eu No meio desta situação Aqui estou eu No meio disto tudo Isto é uma vida Como se diz em bom português Que não chega a netos Esta vida não é boa para ninguém Eu não quero esta vida Para o meu pior inimigo Esses meus amigos Tinha tantos amigos Todos eles desapareceram Todos eles saíram Da minha volta Ninguém cuida de mim Ninguém está interessado em mim Ninguém está preocupado comigo Ninguém quer saber Como é que eu estou Ninguém quer saber Como é que eu vivo Mas eu dou graças a Deus Que a graça de Deus Não nos alcança Somente quando nós estamos Na igreja louvada A graça de Deus Não nos alcança Somente no momento Em que nós estamos Em perfeita adoração A graça de Deus Alcança-nos Quando nós estamos No lugar mais baixo Ouça Ouça com ouvidos de ouvir A graça de Deus Alcança-nos Quando nós estamos No lugar mais Baixo E quando ela nos alcança Nós caímos em nós Nós podemos estar No melhor ambiente E desperdiçar O melhor ambiente Porque quando estamos Eu sei que sou salvo Eu sei que estou abençoado Eu sei que Deus é bom Eu sei que Deus é o meu Pai Mas quando estão Na presença deles Eles estão com a cabeça No outro lado E sabe uma coisa Eu não estou a falar Para quem não está aqui Nesta manhã Estou a falar Para os presentes E para aqueles Que depois irão ouvir Na internet Mas nesta manhã É mesmo para os presentes Que eu estou a falar Nós podemos Estar na casa do Pai E gastar Dissolutamente A riqueza E andarmos longe Nesta manhã A graça de Deus Está aqui para alcançar Mesmo aqueles Que estão longe A graça de Deus Está aqui Não é para trazer Condenação Não é para trazer Juízo Não é para nos Deitar mais abaixo Não é para nos Indicar o caminho Do inferno A graça de Deus Está aqui para nos Atrair ao Pai A graça de Deus Nesta manhã Está aqui Para que nós Tinhamos um momento Em que nós Caiamos em nós As escamas Da minha vida Desaparecem A cegueira espiritual Desaparece A Bíblia diz Que segundo a vontade Do diabo Estão cegos espiritualmente Então essas escamas Nesta manhã Nós ordenamos fora Caem Caem Essas escamas Nesta manhã E as pessoas caem Caindo Nele E quando O rapaz Cai nele E eu gosto tanto Desta expressão E caindo Em si Ele começa A dizer Quantos Jornalistas Quantos Trabalhadores Do meu pai Tenham Abundância De pão E eu aqui Pareço De fome Sabe uma coisa Aquele jovem Quando caiu nele Ele estava Tão focado Nas circunstâncias Que o rodeavam Que ele não pensou No pai com saudade Ele não pensou No pai Porque amava o pai Ele não pensou O pai Porque tinha as condições Na presença Do pai Ele pensou No pai Por causa Do estômago Se ele não Tivesse fome Ele continuaria Aquele estilo De vida Nesta manhã Qualquer que seja A sua necessidade Eu vou dizer-lhe Em nome de Jesus Eu tomo autoridade Sobre todo o espírito Que vem para o impedir De cair em si Porque há um espírito Que diz Tu só vais a ele Por interesse Tu só buscas Deus por interesse Venha mesmo Por interesse Ah eu já não amo Como amava Venha mesmo Nessa situação Não permita Que o espírito De condenação O espírito Que começa a falar Ao seu coração E à sua mente A dizer que tu vens Por interesse Vens porque és isto Vens porque é aquilo Vens porque estás aflito Se não tu não vinhas Pare com isso Cai em si Reconheça a sua posição Eu tenho fome Ali não tenho Mas aqui tenho Eu falhei Podia estar bem Mas agora estou mal A vergonha vem Para tomar conta Dessas pessoas E em nome de Jesus Tomamos autoridade Sobre a vergonha E declaramos vergonha Fora Venha Na situação Em que está Quando ele cai em si Ele reconhece O estado lastimoso Em que ele se encontrava Ele pensa Nos servos Ele não pensava Mais como filho Mas ele tem Uma outra expressão Que eu quero Encorajar os irmãos Nesta manhã Eu quero mesmo Encorajar esta igreja Ele declarou Levantar-me-ei Irei Diga comigo Levantar-me-ei Irei Levantar-me-ei Irei Levantar-me-ei Irei Levantar-me-ei Irei Levantar-me-ei Irei Quando nos levantamos Da situação Em que nós estamos Nós levantamos Para andar em caminho De Levantar-me-ei Para ficar No mesmo lugar Levantar-me-ei Irei Eu vou andar Na direção Daquilo Que eu estou A falar Fala alto Fala atmosfera Fala o ambiente Ouça Fala alto Para que os seus Ouvidos Ouçam Há tantos pensamentos Que não passam De pensamentos Porque nós Não falamos Só são pensamentos Os nossos ouvidos Não ouvem E quando os nossos Ouvidos ouvem Os nossos ouvidos Dão voz E dão instrução Levantar-me-ei Irei Levantar-me-ei Irei Levantar-me-ei Irei Fala para que a atmosfera Ouça Fala para que os amigos Ouçam Fala para que a família Ouça Fala para que os inimigos Ouçam Quando nós falamos Nós agimos Essa é uma força Poderosa É uma força Poderosa Na nossa vida Uma mulher Doze anos Com fluxo de sangue Dizia-i ela E dizia-i ela Se tão somente Eu tocar na orla Do seu vestido Ela não ficou em casa E dizia-i ela Se tão somente Eu tocar na orla Do seu vestido Se tão somente Eu tocar na orla Do seu vestido Se tão somente Eu tocar na orla Do seu vestido Se tão somente Eu tocar na orla Do seu vestido Ela falava E ela andava Ela agia E ela movia-se Na direção Daquilo que ela falava se fala para baixo vai lá para baixo fala para cima fala coisas boas levantar-me aí irei ter levantar-me aí irei ter como pai levantar-me aí irei ter como pai o rapaz começou a ensaiar e por vezes é necessário nós ensaiarmos para nós nos ouvirmos a nós próprios ah, eu agora já não tenho com certeza o acesso àquilo que eu tinha porque ele perdeu a mentalidade do filho mas eu vou chegar eu vou chegar ao meu pai eu vou dizer ao pai faz-me um dos teus servos eu quero ser um dos teus servos porque neste lugar eu sou servo e nem posso comer a comida dos porcos mas ao menos eu vou ser teu servo e eu vou comer boa comida e quando o homem tem aquela atitude levantar-me aí irei ter como pai ele levantou-se e ele foi ter com o pai e sabe o que a bíblia diz? que o pai sentado o viu ao longe o viu ao longe e a primeira coisa que o pai fez quando o viu ao longe foi mandar fechar os portões da quinta ficas aí fora ficas aí fora agora que é para aprender como é que é foi? levantou-se alô? levantou-se levantar-me aí irei ter como pai levantar-me aí irei ter como pai levantar-me aí irei ter como pai e do outro lado e do outro lado estava o pai observar e quando viu o filho ao longe levantou-se e correu é o único exemplo na bíblia pastor Leitão que eu conheço onde vejo Deus correr porque este pai é figura de Deus Deus não se apressa Deus não precisa de correr porque ele faz todas as coisas no tempo certo mas aqui ele correu ele correu para demonstrar o seu amor o filho longe longe levantar-me aí irei ter como pai levantar-me aí irei ter como pai agora o pai vê o filho levanta-se corre para manifestar o seu amor a sua graça uau pode dizer tu és bem-vindo tu és recebido aqui e quando ele começou a falar eu peguei contra o seu amor oh céu e eu peguei perante ti ele já não teve tempo de manifestar aquilo que estava no seu coração faz-me o teu servo quando nós vimos a casa do pai o pai não lida conosco como servos ouça com o ouvido de ouvir nesta manhã Deus não lida com nenhum de nós como sendo nós seus servos o servo faz as coisas para tentar alcançar algo eu vou repetir o servo faz as coisas para tentar alcançar algo o filho desfruta das coisas que o pai alcançou como servo eu posso isto eu posso aquilo posso fazer assim posso fazer assado mas só tenho a ousadia de perguntar se pode depois de esfolar bastante trabalhar bastante de sedar bastante o filho levanta-se e tem direito a tudo o pai corre o pai abraça diz a bíblia que o pai o beijou e esta expressão lá no grego sabe o que é que significa? o enambuzou de beijos o beijou beijou o pescoço beijou a carne pareciam às vezes a beijar os meus netos é de tal forma que eles até afastam a cara sabe? o pai fez isto quando o filho ia mostrar aquilo que estava nele quando o filho ia mostrar o foco a dizer uau faz-me o teu servo o pai não o pai não deu tempo para nada disso chamou os servos isso também chamou os servos o pai tinha servos mais do que suficientes alô? não precisava de mais um chamou os servos trazei a melhor roupa uau eu acho eu acho que lhe devem ter dado bem primeiro digo eu agora estou a pensar em grego acho que devem ter dado um banho o rapaz trazei-lhe a melhor roupa trazei-lhe o anel trazei-lhe os sapatos trazei-lhe o melhor para o meu filho matem aí o cordeiro sabado vamos fazer uma grande festa vamos alegrar-nos não houve condenação não houve porque é que tu fizeste isso não andaste longe nem uma carta filho nem sequer um e-mail nem sequer fizeste no instagram uma fotografiazinha tua para saber nada o pai o abraçou e o pai o amou o outro lado quando estão no meio da festa no meio da música no meio da cantoria e no meio das danças estavam dançando porque o filho tinha chegado estava toda a gente animada estava toda a gente feliz ali com a dança vem o filho mais velho e o filho mais velho tem umas atitudes que são incompreensíveis sabe deixa-me dizer isto para si sempre haverá pessoas que nunca ouça com ouvidos e ouvir que nunca se irão alegrar com a benção na sua vida eles sempre vão ficar do contra sempre que eles são invijosos tem a atitude errada não tem não sabem reconhecer o amor do pai eles sabem eles esforçam-se para alcançar alguma coisa e ficam indignados quando os outros alcançam o que alcançam pela graça de Deus eu aqui eu aqui dizia o filho para o pai eu aqui que te sirvo diga lá comigo que te sirvo o pai precisava de mais um filho servo ele não tinha servos suficientes aquele filho estava na casa do pai mas sempre teve a mentalidade de servo o outro teve a mentalidade de filho pediu herança e foi gastar mal mas o que ficou na casa nunca teve a mentalidade de filho recebeu a herança mas continuou com a mentalidade de servo eu que te sirvo sem nunca falhar sem nunca transgredir sinceramente o rapaz era mesmo altivo do coração quem é que pode servir sem nunca falhar eu que te sirvo eu que me esfolo eu que trabalho a tempo fora de tempo este é versão Paulo Cardoso eu que estou aqui todo 24 sobre 24 nunca me deste um cabrito o rapaz tinha recebido dois terços da herança a dizer que nem tinha um cabrito nunca me deste um cabrito mas sabe uma coisa a atitude dele estava tão errada tão errada tão errada porque ele disse nunca me deste um cabrito para eu celebrar contigo para eu festejar contigo para eu me alegrar contigo não para eu celebrar com os meus amigos ele não pensava no pai ele estava na casa do pai mas ele não tinha comunhão com o pai ele não tinha ligação com o pai ele não tinha relacionamento com o pai ele não conhecia o amor do pai ele estava na casa do pai a procurar receber as coisas pelo seu serviço e quando ele recebia o que é que ele pensava não era estar com o pai era estar com os amigos nunca me deste um cabrito depois a ter a herança que teve tenho a ideia de dizer nunca me deste um cabrito e diz que o pai o amava e o pai dizia vem entra 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 vem celebrar vem fechar eu não vou entrar ele resistiu ao convite do pai para ir à festa eu sirvo-te eu trabalho eu não falho eu estou aqui contigo e vem esse teu filho nem era o meu irmão era capaz de lhe cair os dentes se ele te chamasse irmão ou outro mas há pessoas que estão assim eu 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 os outros não são irmãos são enteados são primos são afastados esse é o filho e o pai continua a mostrar o seu amor para com ele oh filho tudo o que eu tenho é teu alô queres um cabrito não percebes nada da história tudo o que eu tenho é teu porque tudo o que o pai tem é do filho eu vou repetir outra vez tudo o que o pai tem é do filho se não sabem quem dessem hoje o que o pai tem é do filho o que o filho tem já não é do pai mas o que o pai tem é do filho alô não 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 falem comigo é assim ou não é o que os pais tem é do filho é dos filhos mas o que os filhos tem já não é dos pais é vida dura vai-te preparando vai-te preparando mas sabe uma coisa o pai estava ali para o filho a dizer tudo o que eu tenho é teu tu queres um bezerro rapaz tens milhares de bezerros e a inveja dele era tão grande o fato de ele não conseguir suportar que o irmão estava a ser abençoado porque regressou à casa do pai ele declara esse teu filho andou a gastar o dinheiro dele com as prostitutas havia necessidade de mascarar o irmão os irmãos sabem quando nós não temos uma boa imagem de nós próprios para sermos aceitos queremos envergonhar os outros ou para que as pessoas gostem de nós arranjamos defeitos nos outros nós não precisamos disso quando nós temos uma boa imagem daquilo que nós somos e nesta manhã nós precisamos ter esta boa imagem nós somos filhos de Deus e se há alguma área hoje e se há alguma área na nossa vida onde nós estamos a gastar dissolutamente aonde andamos a gastar fora aonde andamos a gastar no meio dos porcos nesta manhã há uma atitude levantar-me aí irei levantar-me aí irei levantar-me aí irei e o Pai que vê o Pai que vê à distância ouça o Pai não fica à espera de chegar perto o Pai não fica à espera que chegas ao pé dele e te corres diante dele o Pai que vê longe Ele corre para ti Ele enche-te com a sua graça Ele enche-te com a sua unção Ele enche-te com o seu poder Ele enche-te com a sua misericórdia Ele enche-te com o seu perdão Ele restaura a tua vida de novo a que saibas que és festejado O filho não necessitou andar ali a confessar os seus pecados e a falar das suas Oh Pai, eu peguei O Pai beijou Tu és amado mesmo quando pecas Oh Não é para viver em pecado Porque quando é que estás na casa do Pai não estás no meio dos portos Mas se pecaste és bem-vindo à casa A casa continua a ter o mesmo bom cheiro Amém Amém A casa continua a mesmo a cheirar o amor do Pai A graça do Pai A plenitude do Pai A bênção do Pai Por isso, nesta manhã eu quero encorajar cada um de vocês Eu vou terminar com este pensamento Alegre-se Quando alguém se levanta e vem ter com o Pai Nesta manhã seguramente cada um de nós todos nós eu, os irmãos o astúr-leitão seguramente todos nós temos alguma área na nossa vida que ainda está longe Nesta manhã é necessário cairmos em nós Vamos cair em nós E vamos dizer vou levantar-me e eu vou ter com o meu Pai Eu vou chegar ao meu Pai Eu vou receber o abraço do meu Pai E há uma nova situação na minha vida Há uma nova ideia na minha vida Olha, esta manhã eu levantei-me e eu comecei a declarar com todas as minhas forças cá dentro Eu comecei a declarar Um novo pastor está a sair daqui Um novo marido está a sair daqui Um novo pai está a sair daqui Um novo avô está a sair daqui Eu comecei a declarar isso para mim Um novo homem está a sair daqui Porque eu determinei também levantar-me e eu irei E quando nós nos levantamos e andamos nós começamos a trilhar um caminho novo um lugar novo um território novo e quando nós nos dirigimos à presença do Pai nós começamos a andar no território do Pai É um território de vitória É um território de glória É um território de majestade É um território de saúde É um território de vida É um território de abundância É um território de plenitude É um território É um território onde Deus está Nesta manhã determina o seu coração A minha mulher vai receber um novo homem O meu marido vai receber uma nova mulher Os meus filhos vão receber um novo pai uma nova mãe Os meus pais vão receber um novo filho Eu recebo uma nova igreja e a igreja recebe um novo pastor É Porque nós vimos a presença do Pai E nós tomamos posse de tudo aquilo que saiu de tudo aquilo que foi roubado Nós chamamos e nós tomamos posse no dia de hoje Aleluia